O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a Tua Palavra. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho. Chegamos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Simados amigos e amigas, depois da saudação a Maria, nesse momento tão importante, quando nós vimos o anjo saudando Maria, e ela diz o sim. Agora queremos ver Marcos capítulo 5, versículo 21, 43. Jesus passou novamente para outra margem. Veio então um dos chefes da sinagoga. Vendo Jesus, suplicava-lhe insistentemente. Minha filha está nas últimas. O Senhor pode fazer algo por ela. Estava aí também uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia. Por detrás, ela se aproximou e tocou no manto de Jesus e no mesmo instante a hemorragia estancou. Jesus então disse à mulher, filha, a tua fé te salvou. Relato em forma de sanduíche. Narrativa sobre a filha de Jairo, depois sobre a hemorragia da mulher e a volta da filha de Jairo. Significa duas atitudes. Doze, o número doze aqui. Menina de doze anos e uma mulher doze anos com a hemorragia. Então, simbologia dos números, sempre as tribos de Israel, sempre o número que busca a nossa convivência ao longo da história da salvação. Deus caminha conosco e Jesus está pronto para nos salvar. Os dois relatos têm significado comum. A fé em Jesus, o Salvador, que dá vida plena. Na tempestade do mar, os discípulos não têm fé, temem. Aqui Jairo e a hemorrágica têm fé profunda em Jesus. Se em Marcos, capítulo 5, versículo 1, os seguintes, os donos dos porcos pedem para Jesus se retirar, aqui se espera por ele. Aqui se pede a presença de Jesus. Uma menina de doze anos e uma mulher que havia doze anos e estava impura, são agraciados. Segundo a crença, essa mulher impura poderia ter acausado epidemia no povo, pois certamente tocaram em muitas pessoas no meio da multidão. A fé de Jairo, bem como a fé dessa mulher, superaram o preconceito. Nos dois casos, a fé em Jesus leva à libertação. Os dois milagres, mais do que solução de problemas físicos ou reanimação de um cadáver, mostram a plenificação da vida definitiva que se recebe pela fé em Jesus Cristo. Por isso, essa mesma fé, vamos dirigirmos-nos a Jesus e supliquemos pelos doentes, pelas famílias enlutadas, pelos profissionais da saúde. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoa, vos dê paz, saúde, serenidade, harmonia e todo o bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.